O pai mora no interior de Pernambuco, naquele lugar... Machisto, tudo aquele que tem no Brasil, essa dificuldade, né? E aí eu reconheço depois de um tempo que eu encontro meu pai, assim, e meu pai me enxerga depois de um bom tempo, porque ele não me via, né? Ele não me via. Então, assim, o meu marido, o Paulo... Ele não te aceitava, então? Ele não falava, mas eu já sentia, porque antes de fazer a transição, o que é que eu fiz? Mas eu fui pra Recife, eu tomei uma decisão. Eu tinha que fazer uns trabalhos com uma festolã de show. Tinha que fazer uns trabalhos de animação lá em João Pessoa. E, coincidentemente, eu tinha dois trabalhos pra fazer em João Pessoa. Eu tinha que ir pra João Pessoa, voltar pra São Paulo e depois voltar novamente. Então, a primeira vez que eu fui, eu conversei com a minha família materna sobre isso. Ah, tá. Ainda com uma imagem masculina? Já tava misturada. Transicional. Ah, já tava uma questão transicional, assim. Já tava, assim, misturada. Tudo junto e misturada. É, tava uma coisa esquisita. Eu não sabia, você me olhava e não sabia pra onde ia. É, não sabia. E aí, eu falei, na segunda viagem, eu vou falar com meu pai. Aí, o que que eu faço? Eu volto pra São João Pessoa, pego o ônibus para Recife e vou para Boconselho, que é a cidade onde ele mora. Sendo que eu fiz tudo isso sem a minha família materna saber. Eles sabiam que eu ia estar lá depois, de novo. Aí, o que que eu fiz? Eu cheguei um dia lá, em Recife, cheguei de madrugada, né? Em Garanhuns, que é a cidade próxima, onde eu iria ficar. Fiquei num hotelzinho, assim, horroroso. Mas eu precisava ficar naquele lugar horroroso, porque eu não tinha pra onde ir. Porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava ali. Eu não fiz nada. Eu me enfiei no primeiro kifo que eu vi. E aí, eu fiquei a noite inteira acordada, dormindo, assim, sentada. Só esperando amanhecer pra você poder encontrar. Amanhecer, aí eu saí e fui. E aí, eu fui atrás da minha tia, fui conversar com ela. E aí, fui falar e fui lá pra Boconselho, pra casa do meu pai. Chegando lá, que ele me vê, ele já meio que toma um susto, assim, né? Porque tá uma mistura ali, ele não entendia o que que era. E eu vou, falo com ele, converso, tudo. E eu fico com a minha avó. Eu falei, eu quero ficar com a minha avó. A avó paterna. Eu quero ficar com a minha avó. Um tempo que eles moram na mesma rua. Falei, eu quero ficar com a minha avó um tempo. Aí, fiquei com ela um dia, lá, dois dias. E ela conversando com ela. Hoje, minha avó tem 98 anos de idade. Gente! Manda um beijo pra ela, como ela chama. Minha avó. Você vai entender. Tá. Essa minha avó paterna, essa minha avó paterna, eu resolvi me despedir dela em vida. Então, o dia que eu passei com ela, ali, os dias que eu passei com ela, foi pra aproveitar aquele momento. Porque eu sei que eu não tenho como encaixar hoje na cabeça dessa minha avó, que aquele neto virou uma neta. Entendi. É uma outra história. Olha, eu já mandando mandar um beijo, gente. Problemas de família, casos de família. Mas, assim, numa boa, foi super tranquilo em relação a isso. Porque eu me resolvi. Eu resolvi fazer aquilo. Sim, pra não magoá-la também. Pra poder até explicar. Ah, é muita explicação. Muita. É, muita explicação. Aí, eu falei assim, não, não, não. Aí, eu falei com meus irmãos, falei com minha madrasta, falei, assim, com meu pai e fui embora. E nunca mais voltei na cidade. E aí, eu voltei pra Recife, conversei, falei que eu tinha conversado com meu pai. E, em seguida, vim embora pra São Paulo. Sendo que esse processo da transição não é um processo tão fácil, né? Porque você faz muita coisa até... E naquele momento que minha mãe conversou comigo no telefone, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Ir no guarda-roupa e tirar todas as roupas masculinas que eu tinha. E eu tirava tudo aquilo enlouquecidamente, assim. Foi uma liberdade, assim, sabe? Eu comecei a tirar tudo dali de dentro e eu chorava compulsivamente, tirando tudo aquilo dali. Porque aquilo, pra mim, aquilo não me representava mais. Você entendeu? Sim, sim. Então, assim... Fazia parte de você. Não fazia mais parte. Não fazia. Peguei todas aquelas roupas, doei todas aquelas roupas. E eu falei, gente, e agora não tenho roupa? Agora vai pro shopping. As amigas me dando, eu fui comprando e aí eu fui... Massa, incrível. Que história. E eu fui fazendo essa transição. Entendi. E quando eu mudo completamente, que eu saio de casa, assim, totalmente transformada, realizada... Principalmente, né? As pessoas olhavam assim. Era assim que a gente sempre te viu. Queria te ver.